A Comitiva Boiadeira Saudade Brejeira Meu Pensamento Tomou Meu Peito Virou Candeia Uma Chama Acendeu Coração Abriu Clareira Meu Desejo Apareceu Meu Peito Virou Candeia Uma Chama Acendeu Coração Abriu Clareira Meu Desejo Apareceu Subiu Faísque Num Olhar Vi A Boiada Fulminar Uma Saudade De Fogueira Incandescente A Meia Noite A Minha Calma Campeou O Meu Desejo E A Minha Alma Fez Da Noite Repende Meu Peito Virou Candeia Uma Chama Acendeu Coração Abriu Clareira Meu Desejo Apareceu Meu Peito Virou Candeia Meu Peito Virou Candeia Uma Chama Acendeu Coração Abriu Clareira Meu Desejo Apareceu Meu Peito Virou Candeia Meu Peito Virou Candeia Passando o tempo devagar quase parando Eu percebi a boa noite Me olhar com sedução Quando se foi aquela noite eu vi o dia clarear com minhas mãos Fiz meu destino em oração Meu peito virou candeia, uma chama acendeu Coração abriu, clareira, meu desejo apareceu Meu peito virou candeia, uma chama acendeu Coração abriu, clareira, meu desejo apareceu Coração abriu